Bom, voltando hoje aqui, eu estou com a minha lâmpada série aqui, ela já está um pouco diferente do que vocês viram no outro vídeo de eu fazendo teste com o transformador Yamaha. E hoje eu estou botando aqui uma coisa que eu fiz uma série para levar para o meu trabalho, mas na minha não tinha aqui em casa. É um disjuntor bypass para fazer o corte da lâmpada e passar a corrente direto para a tomada aqui, sentar na série. O circuito, tem gente que me pergunta se tem um esquema disso aqui muito simples de fazer, tá? É muito simples de ser feito. Aqui eu tenho o fio da rede que vai direto para a tomada, aqui eu tenho outro aqui, olha, ele vem aqui na lâmpada, ele sai da lâmpada e vem para cá, tá? A diferença aqui é que a minha série aqui de casa não tinha esse disjuntor, eu estou colocando ele hoje, tá? Está com esse fio longo aqui, porque se eu quiser medir alguma amperagem aqui, eu posso colocar o alicate amperímetro aqui, tá? E também nunca, jamais você pega um alicate amperímetro e dê duas voltas no fio, porque ele dobra a corrente. É uma volta só já é o suficiente para o alicate pegar a amperagem. E aqui dentro do alicate ele tem uma bobina aqui dentro, que isso aqui é induzido, vem para cá, para dentro do multímetro aqui, né? Do amperímetro. Essa indutância aqui, ela é amplificada, vai no processador dele e ele te dá a medida aqui, tá? É assim que esse alicate funciona. Então, está aqui o disjuntor para fazer o bypass, porque o disjuntor, porque se der algum curto aqui e passar de 10 amperes, o que vai acontecer? Ele vai voltar. Certo? Como lá no meu trabalho já aconteceu, que eu peguei em micro-ondas, eu até uso mais para pegar micro-ondas, em micro-ondas. Aí você pega umas surpresas aí. Então, vamos soldar o fio. Aqui eu estou preferindo soldar o fio aqui, bem no pé da lâmpada, tá? Para ficar uma coisa mais firme. Aqui no outro aqui, eu já parafusei. Aqui, ó, na barra de sindal. Isso aqui é uma barrinha de sindal. Então, não há necessidade de fazer solda, aqui está parafusado no disjuntor. Aqui eu vou soldar, para ficar uma coisa bem firme. A solda que eu vou usar aqui. Uma solda cache de 1mm. Não vou usar 08, não vou usar 05. Vou usar 1mm. Ah, por quê? Para... Para... É... Aqui diz, tá? Que em aparelhos eletroeletrônicos pode ser usado. Pode. A 08 pode ser usada? Pode. Mas eu prefiro usar a 1mm, porque ela acha que tem uma quantidade maior de liga do que a de... 08. 0 e 05mm, tá? E também seria um desperdício se eu pegar a minha solda de 08mm, que está difícil de encontrar. Para poder fazer uma solda num cabo elétrico desse aqui. Tá? Então, para sempre... Sempre eu utilizei, tá? Isso aqui é da minha pessoa mesmo. Eu sempre usei solda de 1,5mm ou 1mm para soldar fios elétricos. Tá? Então... Vou fazer a solda aqui. Fazer o estranho do fio. Isso aqui é que eu vou fazer uma coisa muito simples. Soltou o fio aqui. Usando ferro de 60 watts. Mais um de... De 40... Para soldar esse cabo aqui, de repente atende. O fio está estanhado já. Agora eu vou tentar estanhar aqui, bem no pé da lâmpada aqui. Vai ser mais complicado. Pronto. Aqui, ó. Estou fazendo um banho. Dou uma estanhada. Eu passo um banho de solda aqui. Deixo uma ponta. Vou cortar o excesso. Não tem necessidade de ficar essa ponta enorme. Agora eu vou pegar e encostar um ao outro aqui. E apertar. Pronto. Tá firme isso aqui. Não solta mais. Tá? Tá bem firme. Ó. Vou dar uma parafusada que tá frouxo. Tá vendo? Só dar uma parafusada pra apertar isso aqui. Tá? Não precisa dar muito torque, não. Pronto. Aqui, ó. Aqui, ó. No disjuntor não vou usar solda. Porque isso aqui tem que estar amassado. Tá? Pelo disjuntor aqui. Vou usar uma chave curta. De cabo curto. Como aqui eu tenho espaço. Essa chavinha de cabo curto aqui pra fazer, fazer aperto com torque. É a melhor coisa que tem. Pronto. Tá pronto. Só isso. Grande abraço aí. Até a próxima. Minha série agora tá completa. Com o disjuntor. Dá pra analisar aí como é que é. Tem gente que tinha dúvidas de como era. Só pelo passar do fio. Não precisa nem esquema. Você analisando. Isso aí dá uma pausa no vídeo aí. Vocês vão ver como é que é feito. Fácil, 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 fácil. Grande abraço aí. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.